Música Mais de 3 mil alunos da rede pública de ensino estão sem estudar devido a cheia em Boca do Acre. O município é um dos 11 do estado em situação de emergência. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, nove escolas estão alagadas e uma outra serve de abrigo para os desalojados. Ainda de acordo com a Seduq, as escolas com atividades interrompidas por conta da cheia terão um calendário letivo especial para o cumprimento da carga horária determinada pelo Ministério da Educação. A Defesa Civil do Estado informou que a cidade pode entrar em estado de calamidade pública nos próximos dias. E nesta terça, um homem foi executado na Avenida Altais Mirim, Novo Aleixo, na Zona Leste da capital. Dois suspeitos já foram presos. O assassinato foi por volta das 10 da manhã. Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas. Os suspeitos efetuaram cinco tiros que atingiram a cabeça e o tórax da vítima, que foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas morreu no hospital. Para a polícia, toda a ação foi planejada. Os meliantes ligaram para a vítima, informando que tinham o valor de 300 reais para pagar para eles e marcaram aquele local para eles se encontrarem. Eram três envolvidos. Dois nós pegamos e o terceiro está até agora foragido. Estas imagens do CIOPs mostram o momento em que Leandro Tavares de Lima foi preso ainda no local, minutos depois do crime. O menor também foi apreendido. Com a dupla, foram encontrados um revólver calibre .38, munições, celulares, além de uma quantia em dinheiro. Leandro cometia assaltos no bairro. Na delegacia, ele foi reconhecido por uma das vítimas. Ele botou um rapaz para pegar uma corrida comigo de mototáxi lá na Nova Floresta, na Topaze. E quando chegou ali no Micarduz, no bairro Novo Reino 1, ele saiu correndo atrás de um porte, com um .38 na mão, apontando, dizendo que ia dar um tiro na minha cara, que era para levar a moto. E a mesma arma que ele disparou no rapaz hoje de manhã é a mesma arma que eles me abordaram ontem. A polícia ainda procura por uma terceira pessoa envolvida no homicídio. O aumento dos alimentos da cesta básica vai refletir no preço das refeições para quem come fora de casa, principalmente. O reajuste deve chegar a 10%. Vê para mim, por favor, linguiça, picanha e um coraçãozinho de frango, por favor. Isso não pode faltar no prato? Não pode. O brasileiro gosta de uma picanha, né? A carne é preferência nacional, mas tem outros itens que não podem faltar no prato. Arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e carne. A combinação é a preferida na hora do almoço. Mas o prato preferido da população ficou mais caro. Isso por causa do aumento no preço dos itens. A cesta básica chegou a R$ 321,29. De acordo com o Diese, Manaus tem a 11ª cesta mais cara do país, entre 18 capitais pesquisadas. O feijão foi o alimento que ficou mais caro em fevereiro, 10,3%. O arroz sofreu reajuste de 4,51% e o preço da carne subiu 3,57%. E isso vai refletir no valor das refeições nos restaurantes. A previsão é de que o aumento possa chegar até 10%. Energia, gás de cozinha, transporte, mais o alimento que é o item que mais pesa, ele também teve uma alta acumulada de 9%. Então não tem como não fazer o repasse. Porque se a empresa não repassar, ela quebra. Esse comerciante almoça fora todos os dias. Por mês, o gasto é de R$ 750,00. E agora, Elias vai preparar o bolso para mais um reajuste. Temos que encarar, não é? Como bons brasileiros que somos, temos que encarar. E para muitos, a saída deve ser não comer fora. Comer em casa para tentar baratear o custo. Esta loja vende por dia cerca de 10 kg de feijão a granel e outros 20 kg de arroz. E um novo aumento pode refletir em uma queda na procura pelos produtos. No momento, a gente permanece com os mesmos valores. Até o momento, não foi repassado ainda nada, mas acredito que vai mudar alguma coisa. Neste restaurante, no centro de Manaus, o valor das refeições vai ser reajustado. Por isso, algumas estratégias vão ser utilizadas para não perder a clientela. Consultar os clientes para eles participarem comigo nessa fase que nós estamos passando. E não perder a clientela. Manter sempre o padrão da qualidade. Há quanto tempo você é cliente aqui? 22 anos. E se o preço aumentar? Eu não troco de lugar. Eu venho aqui de novo. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho